Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante, interessante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde. Ômega 3. Você já ouviu falar sobre o ômega 3, ômega 6, ômega 9? Olha tudo isso que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Você costuma consumir peixe? Não? Esse vídeo é para você. Você consome peixe? Esse vídeo também é para você. Compartilhe depois esse vídeo e você vai perceber que são muitas informações de qualidade para a sua saúde. Longevidade com qualidade de vida. Esse vídeo então é para você. Melhora a pressão arterial, glicemia, resistência física, fadiga, câncer, anti-inflamatório. Tudo isso e muito mais eu vou comentar. Será que é verdade mesmo? Como consumir? Mas antes, você já sabe, eu vou pedir para você clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua participação. Eu peço para você clicar e agradeço pelo famoso algoritmo. O algoritmo do YouTube vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante. Ele vai compartilhar com muitas pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? É só clicar no curtir. Muito obrigado pela sua participação. Já são mais de mil, mais de mil vídeos aqui no canal. indo para 150 mil inscrições. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça e se inscreva aqui no canal, clicando, clicando nas notificações. Para você ser avisado diariamente. Bom, o ômega 3 é um anti-inflamatório. Você quer aqui o roteiro para não esquecer de nenhum detalhe aqui. Porque possui um efeito anti-inflamatório, ajuda na musculatura, ajuda nas articulações. Você pode encontrar o ômega 3 onde? Nos peixes. Por exemplo, salmão. Ah, pode ser um pouco mais caro. Pescada. Sardinha, que é mais barato. Atum. Então, olha que interessante. Se você já consome peixe pelo menos uma ou duas vezes por semana, é desnecessário suplementar com ômega 3. Tudo bem? É desnecessário. Mas olha que interessante o que eu vou falar agora aqui nesse vídeo. Ajuda a diminuir o peso? É claro, a pessoa começa a ter uma alimentação mais saudável e treina. É claro. Mas principalmente as características anti-inflamatórias do ômega 3. É sempre importante manter uma boa relação do ômega 3 com o ômega 6. 1 de ômega 3 para 4 ou 5 até 10 de ômega 6. Essa é a proporção. Por quê? É importante o inflamatório que é o 6? Sim. Mas principalmente o ômega 3 que é o anti-inflamatório. E geralmente pela má alimentação da população em geral, nesses produtos que tem conservantes, esses produtos industrializados, você vê no supermercado aqueles produtos, aqueles alimentos que ficam muito tempo para apodrecer, para perder a validade, esses alimentos têm muita gordura trans. E isso é muito ruim para a nossa saúde cardiovascular principalmente. Então o ômega 3 é importante, ajuda na nossa saúde. E olha que interessante, eles observaram que as pessoas lá na Groenlândia consomem muito peixe rico em ômega 3. E a probabilidade de doença cardiovascular, a incidência é muito pequena. Então por isso começaram muitas pesquisas sobre o ômega 3. Olha que interessante, peixes, algas, alimentos que têm as oleaginosas, castanha, nozes, a linhaça também tem muito, o ômega 3 é anti-câncer. O ômega 3 ajuda na saúde mental, cerebral, ocular. Olha que interessante, é um anti-inflamatório como eu falei, é um elixir de vida longa, longevidade com qualidade de vida. Isso é muito importante. Está curtindo? Olha quantos benefícios do ômega 3 eu vou comentar agora aqui também, mais do que eu já falei até agora. Diminui o LDL, olha que interessante, aumenta o HDL, a lipoproteína de alta densidade que é muito importante você ter o HDL alto. Outro benefício do ômega 3, diminui o colesterol. Olha que importante, quer saber mais? O ômega 3 também é anticoagulante, ele diminui a probabilidade das plaquetas se agregarem, diminui a trombose venosa profunda e também embolia pulmonar ajuda também. Olha quantos, quantos benefícios do ômega 3. A ajuda no sono, a inflamação que pode causar nos broncos, processo asmático, doenças do sistema autoimune, doenças autoimune também pode ajudar. Depressão, melhora o humor, ajuda no sistema nervoso central. Olha quantas vantagens, benefícios do ômega 3. Pergunte para a sua nutricionista, para o seu médico. Pergunte a opinião do seu médico, o que ele acha? A sua prescrição, para a sua nutricionista. Ele melhora então a depressão, o humor, a quantidade de serotonina e dopamina e controla a norahepinefrina, a norahepinefrina, a adrenalina no nosso cérebro. Melhora a glicemia, claro, toda vez que você se alimenta com carboidrato e gordura, o pico de glicemia é menor. Então favorece também a insulina. Olha quantas e quantas vantagens. Com relação à resistência física, vamos deixar bem claro. Não é que é um doping, não é que o ômega 3 é um ergogênico não. Ergogênicos são substâncias que podem, não são doping, mas que te ajudam no desempenho. Não é que o ômega 3 diminui a fadiga e aumenta a resistência. É que o ômega 3 vai te proporcionar mais saúde e é claro, você naturalmente vai ter mais energia, motivação, disposição, mais resistência em casa, no trabalho, resistência física. Então o ômega 3 ajuda na saúde e é claro, consequentemente na sua resistência. Então a relação que a gente tem que ter é consumir menos alimentos, desembale menos e descasque mais. Gostou? Invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você enamora nele. Então procure desembalar menos produtos no supermercado e descascar mais. Todos os produtos que você tem que desembalar no supermercado, geralmente tem muita gordura ruim. Conservantes, acidulantes, emulsificantes, mas principalmente gordura trans que é muito ruim. Por isso a necessidade de você suplementar com ômega 3. Pergunte sempre para o seu médico. Os vídeos aqui tem caráter informativo. Prescrições é com a sua nutricionista, é com o seu médico. E exercício com o profissional da educação física. Procure conciliar sim o ômega 3 com o treinamento físico. Tudo bem? E peixes, como eu falei no início do vídeo. Se você consome uma ou duas vezes toda semana peixes, é desnecessário. Muitos especialistas, muitas pesquisas mostram que é desnecessário você suplementar com ômega 3. A recomendação é pelo menos quase meio quilo, 500 gramas de peixe semanalmente. Quanto de peixe você costuma consumir semanalmente? Qual é a quantidade de peixe? Ômega 3 diminui radicais livres. Ômega 3 já tem várias pesquisas diminuindo a incidência de câncer de mama e câncer de próstata. Então é muito comum as pessoas também precisarem consumir peixe pela quantidade de proteína. Então emagrecimento, não esqueça da proteína que eu já expliquei nos outros vídeos. Proteína é fundamental. E basicamente 20% da porção do peixe é de proteína. Então se você tem 100 gramas de peixe, basicamente 20%, 20 gramas é de proteína. E proteína é fundamental vindo de um alimento proteico saudável que é o peixe. E proteína é essencial para quem quer emagrecer. Curtiu esse vídeo? Já clicou no curtir? Desejo ótimos treinos a todos vocês. Invista na sua saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube no canal Há de Treino. Você usa a creatina? Quer saber o que a creatina vai fazer no seu cérebro, no seu sistema nervoso central? O que os artigos já mostraram para você que usa a creatina ou pretende usar a creatina? Entre todos os benefícios da creatina em termos de musculação, treino de força e ganho de massa muscular, a creatina no seu cérebro vai aumentar a energia cerebral, o metabolismo, vai melhorar a cognição, o aprendizado, a memória, o foco, a concentração no treino, nos estudos e no trabalho. Ou seja, a creatina também, os estudos já provaram e já mostraram que vai ter grandes benefícios depois de 15, 20 dias no seu sistema nervoso, no seu cérebro. Quer saber muito mais sobre cérebro, creatina, ganho de massa muscular e muito mais? Te espero aqui no YouTube Há de Treino.